Fala galera, aqui KK, falam vagabos manos com mais um vídeo para vocês, segurizada, ontem foi Natal, dia 25 de dezembro, aí mano, data comemorativa aí pra todo mundo, não teve vídeo porque eu saí nos últimos dois dias e tudo mais, e mano, hoje nada mais nada menos que eu estou aqui com um carro tipo Natal, tá ligado, eu botei uns itens meio antigos até esse chifre de reina que eu acho muito da hora, e eu tô usando ele aqui mano, porque hoje cara, a gente vai jogar aquele modo que quase ninguém mais joga, que é o Snow Day, né mano, que é aquele modo meio esquecido, tá ligado, e eu também nunca mais joguei, porque é que dá meio, é um modo troll, né mano, aquele disco de rock ninguém merece, né, e mano, vamos jogar agora porque, cara, comemoração de Natal, eu procuro aqui nos dois treinadores pra achar de uma vez, porque tem pouca gente na playlist, mas enfim mano, vamos lá então, comemorar esse Natalzinho jogando um modo aí que eu, talvez eu nunca trouxe no canal, jogando assim online no rock, mas enfim né mano, vamos com tudo, e quando achar partidinha eu volto, mano, mano, achou aqui a partidinha no Manfield, Manfield Night, Night não é Snowy né mano, já tava trolando todo mundo de console, achou na gringa, e mano, já queria dizer Feliz Natal, se eu esqueci de dar no começo do vídeo, Feliz Natal pra todo mundo, sério é o mesmo, tomara que vocês tenham aproveitado esse Natal, porque mano, Natal é família né mano, Natal é família, união e tudo mais, tomara que você tenha conversado aí com seus pais, dado um abraço neles, nos seus avós, nos seus tios, né mano, porque Natal é família, união e mano, família é tudo nessa vida, tá ligado, então mano, aproveita aí a família, os parentes aí, enquanto você tem né, porque infelizmente pode acontecer qualquer coisa, qualquer dia, e mano, família é uma benção de Deus né mano, de Deus, não mano, eu nem tô olhando aqui a partida direito, vamos lá concentrar, ó, tem dois veteranos, um expert, um semi-pro no meu time, um veterano, ou seja, tudo mesmo menos, eu não acertei esse disco lá mano, eu falei, o disco é troll, o disco é muito troll, faz muito tempo que eu não jogo esse modo aqui, olha isso mano, what the fuck, vamos lá, vamos lá, ó, vamos fazer aqui, agora a gente faz né mano, não fiz, ah não, tá trollando, ah não cara, mano, esse disco não entra, impossível, e contem nos comentários como é que vocês passaram, olha isso mano, bati na bola, ela, na bola, no disco ele nem se mexeu direito, como é que vocês passaram na tal de vocês, porque eu saí, nossa, que cavalo, porque eu saí nesses últimos dias aí, mas é isso aí né mano, vida que segue, cada um passa do jeito que achar melhor, que mano, vai, vai time mate, não, não entrou, não entrou mano, ih, o cara saiu da partida, o cara saiu brabo ali mano, mas que os caras não saem também, ai, opa, 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 vocês perceberam que esse boost, opa, foi o meu ultimate, esse boost dá o barulhinho sempre quando eu solto, ó, dá o rou 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 rou, olha só mano, se eu ficar, ah, dá pra bugar o papai no mel, ah, eu sou muito retardado, tá, vamos lá mano, vamos concentrar aqui na partida, conseguir pelo menos um golzinho né, porque nesse modo aqui, não importa se eu pego um hook, um cara que instalou o jogo agora, eu não vou conseguir fazer um gol mano, esse modo aqui é brabo, e a gente já chega cavalando né mano, pode deixar o teammate, ah mano, o cara deu aquele bloco, nossa, é uma cavalaria só, os caras erraram, os caras erraram, vamos pra cima mano, vamos pra cima, ah, bom, ultimate, mate, olha aí mano, o cara foi tudo me chutando, eu tentei tocar e ainda chutar, mas não deu né mano, porque o disco é muito rasante, mas deu certo, olha ali ó mano, in your face, o cara tá brabão né mano, se bem que eles tem um bolt né, mas enfim, e o cara não foi na bola, boa, não foi no disco né, não foi no disco, e mano, agora essa época do ano, essa época final do ano né, como, como eu posso dizer, a época mais da hora do ano mano, não tem como negar, tá ligado, Natal, ano novo, daqui a pouco aí, daqui a 5 dias né, o Réveillon, então mano, é só felicidade né, ou, não, e conta aí também mano, se vocês tem alguma história da hora do Natal, ou, boa, olha só mano, que dupla, que dupla mano, Vagabes e in your face x2 mano, que dupla mano, olha, eu tô dando os passes e o cara tá indo lá e completando, olha que homem, que homem fantástico, ó mano, se pata em BR né, quer dizer, aquilo lá não é um bot não mano, como é que o bot tá com 150 de ping, não tem como, é, não é um bot, papai ou 10, é de quando papai ou 10 é um bot, aquilo lá é um jogador mesmo, aquilo lá é um jogador, só que bugou a fotinha dele aí, fica, ó mano, ó o in your face, hat trick mano, Nossa, nice! Mano, que dupla, que dupla mano, olha só, olha o passe do in your face, tudo calculado ó, nossa mano, que chapéuzinho eu dei, que chapéu cagado, saiu aqui o primeiro gol, o meu 3x0, que dupla mano, eu e o in your face, o Raul ali tá só na observação né mano, tá só na observação, se bem que ele é semi-pro né, então, Então, né, o cara Está aprendendo a arrugar ainda O cara tirou Vai, latim Aqui, mano, em your face Hum, quase, quase E, mano, os caras Não tem época melhor do que essa época aqui do ano, mano Já falei, mas é uma felicidade Que vocês não estão ligados Beleza, eu não sei onde vocês passaram o Natal, mano Mas como eu falei, eu saí E, né, mano, dia 24 Eu teve a ceia de Natal, né Eu não sei o lugar onde vocês moram Como é que eu moro Se é com ceia, se é churrasco Eu vi um vídeo do Geek, ele falou que Do Geek Mix, né, ele falou que é churrasco lá onde ele mora Mas, enfim, aqui onde eu moro Mais ceia, né, mano Ah, depende, na real não é onde você mora Mas questão familiar, talvez Se a família tem o costume de fazer churrasco Ou ceia, ou não fazer nada Enfim, fazer uma festa Aí depende, né, mano Depende de cada um A minha família sempre foi ceia, né, mano Sempre foi ceia Reúne todo mundo Toda a família Faz uma ceia muito louca E no Réveillon, sim Que é a ideia é festa, né, mano Que é churrasco, festa e E curtição, né, mano Ah, mano, olha isso Puba Olha o Raul, mano Quem disse que não joga Olha o save que ele deu O cara saiu de dentro do gol E essa é, literalmente, a partida mais estranha que eu já joguei, mano A partida mais estranha e confusa Opa, opa Sem boost, mas calma Nice, mano Competeu aqui 4x0 Eu tava sem boost, mas ó Deu pra pegar o ângulo e Tei Mano, esse disco é muito estranho Muito estranho mesmo Aquela explosão de goma natalina, né Em comemoração do Natal Caramba, velho A gente já está no Natal, né, mano Eu me lembro que um mês atrás Eu fiz um papo reto falando que daqui a pouco O Papai Noel ia aparecer na casa de vocês Né, mano, já apareceu, né Já apareceu Já passou, na verdade Então Agora é só Final do ano Ah Beleza, mano Acabou aqui a partida GG 4x0, mano Representamos aqui numa do Rocky Tá ligado? Você vê que a gente pegou tudo Os níveis mais abaixo Veterano, semi-pro, Hulk Mas enfim, né, mano Como é que se diz? É... Casual é geralmente isso, né Não acha nível igual, né, mano Olha o New York Face Se empolgou aí na dupla, né, mano O meu time Tá querendo jogar Mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E, mano, não se esqueçam, mano Curtam o Natal aí Quer dizer, já passou o Natal Mas enfim, espero que vocês tenham curtido Já quer dizer aí Feliz Natal Feliz ano novo pra todo mundo, mano E, cara, sério Que 2018 aí Seja especial aí pra todo mundo Que o Natal pra vocês Tenha sido com muita saúde Paz, alegria e tudo mais, mano Porque essa época do ano É a época pra se divertir Pra curtir Porque pra muita gente É a única época que fica de férias E também, mano, final do ano É curtição E aproveitar, né, mano Nada mais do que isso, mano E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Aquele replayzinho, mano Se gostou, mano Deixa o like Me ajuda demais E, cara Comente aí nos comentários Uma coisa de Natal Que você fez esse ano Uma coisa que você achou legal Como é que você Aproveitou o Natal E como é que você vai aproveitar A virada do ano, beleza? Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Me ajuda demais E é isso, galera Aquele abraço No próximo vídeo, mano Ó, o carrinho aqui Com o chifre da reina Tá mandando Feliz Natal Aí pra todo mundo Isso, galera Aquele abraço Valeu E eu fui